São cinco candidatos ao governo de Goiás. O atual governador José Ellington, do PSDB, montou a coligação com 11 partidos. Além de vice-governador do Estado por sete anos e três meses, é advogado especialista em direito eleitoral e ocupou a presidência da SELG e a Secretaria de Desenvolvimento e Segurança Pública. Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas, montou a coligação com o maior número de partidos, 13. Foi deputado federal por cinco mandatos e candidato derrotado à presidência da República em 89 e ao governo de Goiás em 94. O MDB lançou a candidatura de Daniel Vilela, filho do ex-governador Maguito Vilela. Com 34 anos, Vilela estreou na política em 2009, como vereador de Goiânia. Foi deputado estadual em 2011 e eleito para a Câmara Federal em 2014. Kátia Maria é candidata do PT ao governo de Goiás. É presidente do partido no Estado e candidata derrotada à deputada estadual em 2006 e à vice-prefeita de senador Canedo em 2016. O quinto candidato é o Wesley Garcia, do PSOL. Foi candidato a vereador por Valparaíso de Goiás em três eleições e a governador de Goiás em 2014. Para o cientista político Francisco Tavares, as candidaturas já eram esperadas e não tivemos surpresa. O Estado de Goiás deve experimentar uma eleição para o governo com três candidaturas muito competitivas, o que provavelmente indicará um segundo turno. O primeiro e segundo turno estão marcados para o dia 7 e 28 de outubro. As candidaturas ainda precisam ser registradas oficialmente até o dia 15 de agosto. E a campanha começa de fato um dia depois. Em 2018, o processo eleitoral e o programa de rádio e televisão vão ser mais curtos que em anos anteriores. É difícil saber qual vai ser o resultado. Talvez hoje a maior controvérsia no âmbito da ciência política que estuda comportamento eleitoral e comunicação política diz respeito a medir o impacto do menor tempo de eleições, das novas regras de financiamento que pela primeira vez impactam eleições gerais, elas tinham acontecido apenas para eleições municipais, e do próprio impacto dos meios de comunicação, se hoje a internet já será mais importante ou não do que os outros meios. infelizmente a ciência política ainda não tem dados e apenas controvérsias, portanto, para poder dispor sobre esses assuntos. É o dia 7 de outubro que vai nos contar a verdade dessa história.